Oi meninas, eu já vou usar aqui meu produto de ficar em casa, por isso que vocês me viram lá no último vídeo que foi do vlog Do vlog pra Anaú a minha semana Mas eu vi outro dia, eu vi outro domingo inclusive, e vocês vão ver de novo em tempo real Hoje é dia 23 de junho, aí no Brasil ainda Você tá amanhecendo aqui já é anoitecendo Bom, o vídeo de hoje vai ser de espadeira Meu cabelo tá bem sujo, como vocês podem perceber, então eu falei, vamos nos cuidar Então vamos lá, vou usar pra vocês o produto que eu vou usar no meu banho, tá Irei usar esse shampoo, eu vou lavar meu cabelo duas vezes com ele Aí, pera lá que eu esqueci o outro produto Vou usar essa máscara Mas já vou no banho, lavar meu cabelo, aí eu vou aplicar essa máscara junto com vocês Então um bom apanho comigo Cabelo lavado, agora eu vou passar essa máscara no meu cabelo inteiro Eu estou de toalha aqui, tá Agora eu passei no meu cabelo todo, vou esperar esses 5 minutinhos e daí eu vou tirar com água Gente, porque eu tava morrendo muito no meu banheiro, aí eu já repassei, né Repassei quer dizer, quando eu falo repassei quer dizer que eu tipo, tirei com a água, tá E aí eu já passei meu, esse condicionador que é da mesma linha do shampoo, também já tirei E já levei todo o meu corpo daqui pra baixo, né, o rosto não, com esse sabonete líquido aqui que ele é bem cheirosinho Agora a gente vai pra partir do rosto e eu vou mostrar tudo pra vocês Coloquei um vestidinho aqui Meu sabonete facial é esse aqui, gente, do Pioré E ele tem umas esferinhas que ele esfolia, mas é uma esfoliação bem levinha Ainda vou fazer uma mais fortinha, então vamos lá Agora eu vou com o próprio esfoliante mesmo, que ele é um pouquinho mais forte Fazer as esfolinhas Tem um cheirinho de aloe vera bem gostoso É bem relaxante esse creme Aí eu vou esfoliando todo o meu rosto Fazendo movimentos circulares Esse aqui eu passo uma vez por semana só Porque ele é bem forte pra minha pele Se eu passo muitas vezes, minha pele fica ressecada Agora eu vou tirar a água Tem uns pelinhos aqui da minha sobrancelha que eles estão crescendo Vou aproveitar e vou dar uma tirada também Vou dar mais só uma limpadinha aqui embaixo Que eu fiz recentemente, não faz nem um mês que eu fiz Mas tem uns pelinhos que já começaram a crescer Gente, meu rosto tá tão macio Agora eu vou passar água termal tanto aqui no rosto, tanto no cabelo Gente, toda vez que eu passo água termal Eu já fiz até e-stores Parece que não tá saindo Eu não sei explicar, mas ele saia bem fininho Dá pra ver que saiu agora? Porque eu já fiz uns e-stores Fiz até vídeo Aí até uma vez meu irmão me zoou E falou assim, nossa não passou nada no rosto Passei, é porque não dá pra ver Eu juro que eu passei Agora vamos lá pra parte do meu cabelo Eu uso esse Levin da... Eu nunca sei falar dessa marca Gosto bastante dele Passo Eu não passo... Como posso falar? Secador ou nada do tipo Porque eu não gosto do meu cabelo como secador Mas eu gosto de usar esse Levin Tanto pra dar uma facilitada na hora de pentear Tanto pra proteger assim de sol Ou pentear o cabelo É pra finalizar Um olhinho nas pontinhas mesmo Já passei meu creme De cerejavelã Nos braços e nas mãos Depois até na pijaminha Vou passar esse aqui da Boticário Pra ficar cheirosinha Gente, tô sem aliança Porque eu acho mais fácil Fazer essas coisas sem aliança Eu tenho anílio De dar pra tomar banho Lavar louça Sei lá porquê Mas enfim Vou passar meu hidratante lapial Que minha boca ultimamente Por causa do fritar Urso Minha boca de minha pele Ela é mista Tipo assim No calor Ela até fica um pouquinho oleosa Não muito Tipo não dá Não fica Fica Ai não sei explicar Não fica oleada não Só que ela é mista Sabe No inverno resseca muito Então tem que cuidar bem no inverno Aí gente Eu comprei recentemente Inclusive vocês vão ver Semana que vem no vídeo de comprinhas Esse aplicadorzinho aqui Que é de cutícula É um hidratante de cutícula Da Sally Hansen É um tipo Um Pincelzinho Ai você vai passando Em toda A volta da cutícula E cara Eu comecei a usar ontem E de ontem pra hoje Eu já vi diferença na minha unha Então Vou ver se eu consigo aplicar Todos os dias Foda Desculpa a palavra É que ele fica meio Gosmentinho Sabe Aí Antes de dormir Uma tristeza Pra não sujar Lençol Essas coisas Passar aqui também Do outro lado Aí vou passar depois Só antes de dormir Aí vocês não vão ver Porque eu ainda vou jantar Daí passa a guarda na água Daí vou escovar o dente Olha um pouco do creme Então antes de dormir Eu vou passar esse creme Então é isso gente Eu vou tão bom Que a gente cuidar da gente Então aproveitem Esse domingo Pra vocês Cuidarem de vocês Usar aquela hidratação Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Clique no gostei Se inscreve aqui no canal Beijo e até o próximo